Bom dia a todos, aqui é o Júnior do canal Orgânicos Urbanos. Mais um vídeo aqui no canal para poder passar para vocês uma dica que eu acho que é importante, que é a reutilização de toda a matéria orgânica que sobra da sua casa, da cozinha principalmente, que você pode reutilizar. Então para vocês terem uma ideia aqui, esse líquido que eu acabei de bater. Aparência feia, mas o cheiro não pode ser, tá? O cheiro é muito bom. O que nós temos aqui? Casca de ovos, casca de bananas, casca de cebola, né? Aqui você vai tirar os pedaços de cenoura, o que for, só não coloco casca de batata, tá? A casca de batata, ela fermenta muito e o cheiro fica horrível. Então o cheiro aqui tem que ser bom, tá? Nada que cheira ruim pode ser bom para as plantas. Então aqui o que eu faço? Um recipiente só para guardar. Eu acabei de bater, eu guardo por uma semana no mínimo, vou tirando toda a sobra da cozinha e deixo no recipiente guardadinho uma semana no mínimo, que é para ele perder um pouco dos gases, que são naturais, né? Depois uma semana depois, dez dias, eu bato todo o liquidificador, deixo ele o mais lequefeito possível e isso aqui vai para a sua horta, vai para a terra, tá? Não joga por cima para não atrair muscritos, né? Não atrair insetos. No meu caso aqui, como eu mostrei para vocês, que esta horta aqui é totalmente vedada com sombrite, não tem problema. Não vão chegar insetos, tá? Essa minha telinha aqui é de 50%, então ela fecha bastante. Mas mesmo assim, eu nunca jogo sobre a terra, né? Você faz buracos na terra e vai jogando dentro. E cobre, igual se estivesse plantando uma muda. Porque o substrato tem que ficar na terra. Dentro da terra de preferência, né? Enterrado. Esse é o ideal. Porque aí, conforme você vai fazendo a rega, a água que vai escorrendo, vai descendo pela terra, vai ser absorvida pela terra, vai levando junto também essa matéria orgânica. Isso tudo vai para as raízes das plantas, tá? Então, ou seja, não desperdice nada do que você tem na sua cozinha. Sobre de comida, não comida, arroz, feijão do seu prato. Comida que você está fazendo as suas hortaliças. Se eu for fazer uma salada, sobrou um talinho, pode jogar lá. Descasquei um tomate, pode jogar a cabeça lá dentro. Raspei uma cenoura, pode jogar. Casca de ovos. Comi banana, deixa lá muito potássio a casca de banana. Aí suas mudas vão ficar sempre viçosas, tá? Suas plantas vão crescer, suas hortaliças vão crescer super bem, porque não vai faltar matéria orgânica, tá? Isso aqui eu estou passando para vocês. Eu aqui, eu tenho acesso a substrato animal. Estreco de galinha, estreco de bovino, esse tipo de coisa. Então, eu nem precisaria disso aqui. Mas, mesmo assim, eu reutilizo. Por quê? Isso vai tudo para o lixo. Então, você já vai reciclando também. Deixando de mandar isso aqui para o lixo, porque não vai para o lugar certo na natureza. E você reutiliza na sua horta, tá? Então, não desperdice nada. Guarde, deixe por uma semana, dez dias, guardadinho. Um recipiente fechado, bonitinho, né? E depois você bate tudo no liquidificador e enterre na sua horta, nos cantos, no meio. Vai espalhando, né? Entre as mudas. Não jogue sobre a terra. Porque isso aqui é muito importante. Espero ter sido útil de algum modo. Se você gostou, deixa um like no vídeo. Se você quer continuar participando do canal, trocando ideias, aprendendo, acompanhando o desenvolvimento dessa horta aqui, se inscreva no meu canal, por favor. Eu agradeço. Uma boa tarde a todos. Júnior, canal Orgânicos Urbanos.